Bom, testemunho, cara, é sempre edificante, né? E eu quero poder compartilhar com vocês rapidinho o que aconteceu, né? Vou tentar resumir ao máximo, tá? Coisa rápida. Uma vida conturbada familiar, da família da minha mãe, com o meu padrasto, né? A gente sempre se desentendendo. E um certo dia, descobri que minha mãe estava com câncer, né? E sabia que ela iria partir em breve. Não pudemos contar isso pra ela. Tivemos que ocultar isso, que foi terrível, mas era pelo bem dela. Ela ia se entregar, se ela soubesse. E o meu padrasto sabia, né? E aí eu sei que um dia eu cheguei... Eu estava fazendo o curso de casais na igreja, o tema era perdão. E falaram uma frase lá. E no que eles estavam falando, na minha cabeça já veio o meu padrasto, ver o meu padrasto, e eu só vi a cara desse cara. E eu falei, poxa, cara, que coisa, né? Meu, eu estou incomodado. E eu estava saindo e indo embora do curso, a Camila encostou nas minhas costas. Estou deixando dentro da igreja ainda, cara. E falou, ó, tem um que você precisa perdoar ainda, que você não perdoou. Aí eu falei... Eita! Agora pegou o negócio, né? E aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer um trabalho ali comigo mesmo, dia após dia, né? E falando, meu, vou ter que perdoar esse cara, né? Como é que eu vou fazer? É muito pesado, é 30 anos de história e tal. E aí eu sei que eu falei, bom, Deus, prepara esse momento. Eu estou aberto, eu estou entregue, né? E prepara esse momento. E aí a minha mãe internada, eu fui visitá-la um dia e fiquei sabendo que o meu padrasto ia para a minha irmã para lá, para o hospital. Eu entrei primeiro. No que eu entrei no quarto, que eu falei com a minha mãe, cara, eu dei uma travada, assim, que eu parei dentro do quarto e eu escutei Deus falar comigo imediatamente, assim, de forma clara. Senta, puxa uma cadeira e senta em tal lugar do quarto que eles vão chegar e é hoje que você vai perdoar esse cara. É hoje que você vai fazer. Aí eu já tomei um choque, né? Eu puxei a cadeira, sentei e fiquei. Deu dois minutos, ele entrou, ele e minha irmã. Aí eu falei, nossa, cara, é hoje, que loucura. Aí ele sentou. Aí a gente começou a conversar a respeito da minha mãe para uma clínica, né? E eu esclarecendo com eles e o meu padrasto falando de um jeito que ele nunca falou. Ele usou a frase assim para mim. Ele falou, ó, se fosse um tempo atrás, eu não ia concordar com isso. Mas na condição que a sua mãe está agora, e isso minha mãe olhando para a cara dele, eu tenho que assumir que ela precisa de cuidados especiais. Você está certo. Você precisa tomar essa decisão. Então, eu concordo com você que a gente tem que fazer com que ela more numa clínica para ela não morrer antes do tempo, porque ela precisa de cuidados especiais como ela está agora. Cara, a hora que ele falou isso, eu falei, Deus, é confirmação mesmo. Eu falei, esse cara nunca falou assim comigo, na moral, assim, sabe? De igual para igual. E, meu, foi muito forte o que aconteceu. Eu falei, não, Deus, eu já entendi que é hoje. Mas me mostra o momento de eu falar. E aí, a gente conversou ali, minha mãe precisou ser cuidada ali, a gente teve que sair do quarto. Ah, vamos embora, vamos. Eu desci no elevador com a minha irmã e com ele. E eu dei uma desencanada. Sabe, quando você distrai nas conversas. No que a gente chegou na recepção do hospital, Deus só falou para mim assim, segura nele agora e pede perdão. Aí eu falei, meu, o que é isso, cara? Eu falei, o que é isso que está acontecendo? Aí eu parei. Aí eu olhei para ele e ele começou a falar. Ele, ó, eu concordo com você. Você está certo. Você está tomando uma atitude certa. Você não está errado. Você tem a minha palavra. Eu falei, cara, faz 35 anos que eu conheci. Cara, ele nunca falou que ele concorda comigo. Aí eu não tive outra alternativa. Foi, ele levantou a bola e eu vim. Aí eu olhei para ele, só veio no meu coração. Pede perdão para ele agora. Aí eu olhei para a cara dele e falei, falei, ó, eu quero que você me perdoe. Por tudo que eu já falei de você ou por tudo que eu já te chateei. Eu sei que eu te chateei muitas vezes na vida. Eu quero que você me perdoe. Cara, aí que veio a surpresa. Porque ele olhou para mim e eu nunca imaginava que esse cara ia falar o que ele falou. Ele falou assim para mim, eu também quero que você me perdoe. E eu só quero que você saiba de uma coisa. Muitas vezes na minha vida, eu fiz por você, de coração, o que eu nem cheguei perto de fazer pelo meu filho. Porque ele tem um filho da mesma idade que eu e do mesmo nome, inclusive. A gente tem a mesma idade, que era o primeiro casamento dele. Cara, me quebrou as pernas, velho. Aí me quebrou as pernas. De uma maneira, cara, que eu falei, meu, ele não está falando isso. Aí ele falou, só que eu quero que você me perdoe mesmo. Porque eu sei que mesmo eu fazendo, muitas vezes eu fiz errado. E eu me exaltei e tal. Cara, é o que a Camila falou aí, Deus preparou um cenário. E a minha irmã testemunhou essa cena. E assim, cara, a hora que eu saí de lá, eu saí com leve. Só que essa parte do testemunho que eu falei, foi o que eu contei lá na outra live. Tem a segunda parte agora. Que é a parte pós-morte da minha mãe. Que na sequência ali, a gente foi embora, minha mãe faleceu. Acho que na semana seguinte, minha mãe faleceu, daquilo que aconteceu. E aí, o que veio acontecer? A gente começou a se falar. Tanto é que ele saiu do velório comigo e nós fomos almoçar juntos, cara. Eu, ele, a Camila e a Vitória. Eu olhava assim na mesa, eu falei, cara, que loucura, a gente almoçando junto aqui, na boa, na paz. Ele me ligando todos os dias para saber como que eu estava. Direto, às vezes de bobeira o telefone, pum, tocava Francisco. Aí eu olhava, não, não é possível, velho. Aí eu, ele, e aí, você está bem? Como você está? Falei, cara, que loucura, velho. Aí, beleza. Falei, meu, a gente se perdoou mesmo, né? Aí, o que aconteceu? A situação forte que aconteceu foi o nosso último encontro. E é esse que eu quero que fique agora que eu aler essa parte, acho que o aler não sabe. Nós, é, cremamos a minha mãe. E você sabe que tem que esperar um período em torno de 30 dias para você retirar cinzas, né? E aí me ligaram e eu fui lá para retirar cinzas. E ele me falou, né? Ó, o dia que você for desfazer das cinzas, eu quero ir junto com você. Eu não sei onde você vai. Aí eu olhei para ele e falei, cara, sabe o que veio na minha cabeça? Ele o que? Eu falei, eu quero ir lá no parque de Ibirapuera e eu vou deixar as cinzas no único lugar que eu sei que eu tenho uma lembrança muito boa com a minha mãe. Porque a minha mãe, quando ela era criança, ela foi comigo lá. A gente tem foto juntos, brincando. Eu falei, cara, nós vamos lá. Ele falou, tá bom. Eu falei, mas você tem certeza que você quer participar disso, cara? Ele falou, eu quero. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, só estou falando porque eu não quero te emocionar, não quero que gere um, né, algo ruim, assim, em você. Meu, e eu passei a mão na cinza, passei na casa dele, liguei para ele e falei, ó, eu vou lá, você vai comigo? Vamos. Passei, peguei ele de carro, estava chovendo. Domingo à noite, olha que loucura. O Ibirapuera já para fechar, a gente foi ali perto da Assembleia, ali tem umas entradas na Ibirapuera e tem o lago. Quando eu vi o lago, eu falei, cara, nós vamos parar aqui, ó. Aí eu parei o carro, descemos, ficamos no cantinho da grama, quase na água, assim, Aí eu abri ali a cestinha, né, falei para ele, ele falou, deixa que eu jogo melhor. Ele, não, tudo bem. E ele ficou parado. Cara, a hora que eu soltei a cinza, assim, no chão, velho, que eu olhei para trás, que eu vi a imagem dele ali parado, me olhando. Falei, cara, que coisa louca que está acontecendo aqui. Aí eu olhei para ele e falei, meu, me fala uma coisa, agora que está tudo bem entre a gente. Por que que em tal dia, tal época, tal, aconteceu uma situação assim, que você fez isso? Meu, ele começou a me contar tudo, os porquês dos erros dele, das vezes que ele, sabe, que eu julguei que ele foi grosseiro. Ele, não, teve uma época que você ficou com raiva de mim por isso, mas foi por isso, ou por isso e por isso. Eu não fiz por mal. Eu quero que você me desculpa. E aconteceu isso, mas, pô, não foi por maldade, eu estava, eu achei que eu estava doente. Ele falou que ele achava que ele estava com um problema de saúde. E aí ele falou que ele pensou em se matar, sabe? Eu pensei em me matar, e eu sumi. Eu falei, mas por que você não conversou? Ele falou que sua mãe não me ouvia, às vezes, ela brigava comigo, e ficava aquela discussão. E, cara, a gente começou a esclarecer coisas em segundos, assim, foi uma coisa muito forte o que aconteceu. Aquele dia, eu tive a certeza absoluta que estava tudo perdoado, cara. E aí, eu deixei ele na casa dele, a gente teve uma conversa, assim, muito forte do caminho para a casa. No outro dia, ele me ligou de novo, pô, você está bem? Aqueles negócios que você me contou, está tranquilo mesmo? Eu falei, não, está tudo bem. Eu falei, meu, mas, tira as coisas da minha mãe da sua casa, cara, joga tudo fora. Vamos começar um momento novo, né? Vamos trocar essa energia, vamos recomeçar tudo. Ele, não, beleza, eu estou arrumando agora, que ele começou a mexer. Aí, ele me ligou de novo, depois de um tempo. Nossa, eu só estou te ligando, porque eu achei isso, isso, isso. E eu fiquei meio assim, sabe? Não gostei do que eu achei aqui, umas coisas da sua mãe muito antigas. Eu vou jogar tudo fora. Eu falei, pode jogar. E aí, essa foi a última vez que a gente se falou, cara, por telefone. Porque na semana seguinte, ele passou mal. E ele passou mal, minha irmã me ligou, ele disse, ó, meu pai está indo para o hospital, meu pai não está bem, ele está delirando, eu não sei o que aconteceu, ele está, não sei, teve alguma coisa aqui na saúde dele que desandou. E aí, é onde entra uma outra parte, muito forte. Porque ele foi para o hospital com o filho dele. Eu estava no aniversário com a Camila e com a Vitória. Aí, eu falei para minha irmã, fala, fica tranquilo, agora que eu chegar para ir para casa, eu vou pegar o carro e vou correr para o hospital e vou lá encontrar o filho dele. Eu não tinha falado nada para o filho dele, nem nada. Eu peguei e fui. No caminho, o que acontece? Eu ia passar perto da casa onde o meu padrasto mora. Coincidentemente, o filho dele mora na mesma rua, quase que de frente com a casa dele. E lá mora a ex-mulher do meu padrasto, a mãe do filho dele. Que é uma pessoa que a minha mãe, a vida toda, cara, recriminava e falava um monte. Ela é cristã de berço. E eu sempre tive uma imagem ruim dela. Não conhecia. E eu estava indo. No que eu estava passando pela casa do meu padrasto, cara, Deus foi claríssimo. Assim como ele foi no quarto do hospital, você vai parar e você vai se humilhar. Você vai falar com essa mulher agora. Você vai lá, vai conhecer ela e você vai pedir perdão para ela. E eu parei o carro, desci, toquei a campainha, velho. Ela saiu na janela, olhou para mim e falou, você? Eu falei, eu. Eu falei, não sei nem se você sabe quem sou eu. Ela, eu sei, você é o filho da Sônia. Eu falei, sou eu, filho da Sônia. Eu quero falar com você um minuto. Ela, tá bom. Aí ela saiu, aí ela começou a falar que eu tinha ido para o hospital, né, que ele tinha ido para o hospital, que o filho tinha ido levar, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, mas eu quero falar uma outra coisa com você. Eu quero que você me perdoe em nome da minha mãe. Eu estou aqui, pessoalmente, para pedir perdão para você, porque a minha mãe bagunçou o seu casamento com o meu padrasto, acabou com a sua família e eu quero que vocês, que Deus restitua a família de vocês. Eu estou te pedindo e eu estou pedindo perdão para você e eu sei que isso é de Deus, porque eu fui enviado aqui. E aí, cara, essa mulher pegou na minha mão, o que ela pegou na minha mão, eu me arrepiei inteiro, cara. E ela olhou para mim e falou, você não tem culpa de nada. Eu nunca desejei mal nem para você, nem para sua mãe, nem para sua irmã, nem para ninguém. Eu sempre falei com Deus e pedi que Deus fizesse o que fosse da vontade dele. E independente de quem está errado, está todo mundo perdoado, está tudo bem, está tudo ótimo. Eu estou muito feliz de te receber aqui na minha casa. Cara, essa mulher me puxou para dentro da casa dela e nós começamos a orar, velho. Sabe? Eu e ela. Eu falei, eu posso orar com você? Ela falou, pode, vamos orar juntos aqui. Nós oramos pela saúde dele, sabe? Para que ele tivesse uma libertação. Porque eu vi, cara, naquele momento eu entendi que a missão dele tinha acabado e que estava tudo livre, estava tudo leve, tudo perdoado, tudo bem, cara. E aí, passaram-se alguns três, quatro dias, acredito? Acho que foi mais ou menos nessa média. Ele faleceu no hospital e ele partiu. E, cara, eu hoje falo com o filho dele, já falava, né? Mas falo direto com o filho dele, a gente se corresponde. Eu vou na casa, né? Eu fui levar a Camila e a Vitória para ela conhecer. A minha irmã frequenta a casa dele. Ele está ajudando a cuidar da minha irmã. Ele arruma o carro dela, o irmão dela, o filho do meu padrasto, que é o outro irmão dela. Ajuda a arrumar o carro, está ajudando a minha irmã, sabe? Eles não tinham contato. Então, Deus, ele corrigiu as coisas de um nível, cara. De um nível. Que foi uma coisa tão espetacular o que aconteceu. E essa senhora, você olha para ela, sabe aquela senhora que você fala assim, mano, eu vou chegar na casa dela, vai ter ali um bolinho de fubá, ela vai me receber com amor, com carinho, a casa simples, mas que tem amor, velho. Sabe? E eu criei um amor por eles, assim, um carinho por eles muito grande, sabe? Viemos para o interior, mas eu tenho certeza que quando eu puder honrá-los, ajudá-los, sabe? Sempre a gente coloca em oração, né? E ela está sempre mandando mensagem para a gente e tal. Então, assim, cara, é Deus. Mas por quê? Porque eu me abri para isso. Eu dei o primeiro passo do perdão, eu engoli todo o meu orgulho, esqueci tudo o que eu tinha de orgulho, fui humilde, escutei a voz de Deus. E fui lá e me entreguei. Falei, não Deus, você está falando, eu vou te obedecer, eu sou obediente, eu não sou desobediente. E assim que ele falou para eu fazer outra coisa, ele falou, você vai se humilhar para ela, você vai pedir perdão pela sua mãe. Eu senti no meu coração que eu tinha que pedir perdão, que eu tinha que realmente resolver isso, que vamos dizer que foi uma maldição hereditária que tinha acontecido, uma coisa de tantos anos que amaldiçoou a nossa família, uma guerra esquisita, sem sentido nenhum. E no final das contas, eu só posso crer que Deus restituiu a família dela. Deus restituiu a família dela de uma forma sobrenatural. E é isso que Deus faz nas nossas vidas, cara, quando a gente realmente se entrega e a gente está disposto a sentir a dor que for preciso e deixar o nosso orgulho de lado e deixar Deus nos usar, cara, não tem nada que descreva o sentimento de liberdade que a gente sente, o sentimento de leveza, o sentimento de missão cumprida, de consciência tranquila, não tem nada que substitua isso. Façam isso. Se você tem alguém para perdoar, esse é o meu testemunho de hoje, ele é o tema do perdão. A gente tem aí cinco minutinhos só para cair a nossa live, mas eu só queria deixar esse recado para você que vai assistir a gente como os meninos falaram lá, ou hoje, ou um dia, seja quando for, tem alguém para você perdoar. Fala com Deus. Você não está aceitando isso ainda? Conversa com Deus. Deus, trata isso na minha vida, no meu coração, tira esse orgulho e aos poucos Deus vai te revelar o momento certo de pedir perdão. E é isso que a gente tem que deixar aqui como mensagem para todo mundo que está assistindo a gente, cara.